Eu posso fazer um drink aqui pra mim? Lógico. Eu trouxe um copinho aqui pra você. Eu vou beber uma bebida pra ele, mas eu não posso hoje que eu tô de... Não, eu vou beber, daqui a pouco eu tenho que gravar o TV Fama, então eu preciso tomar um negocinho. O cara faz um kit gin e tonic na caixinha. É lógico. Pô, você é muito playboy. Mas como é que vocês fazem? Olha isso, cara. Como é que vocês bebem? Você é muito playboy, cara. É muito playboy. A gente põe gin, tônica e bebe. Como que a gente faz? Não tem essas frescurites? Já vem pronto, né? Pera aí. No dente ele abre? Oi, e aí, gente? É muito cuzão, velho. Bom, fala aí. Puta, eu tô feliz demais de estar aqui, cara. Ele é muito cuzão. Não, mas não dá pra tomar gin e tônica sem hibisco? Como que você faz isso, cara? Não dá, é tomar sem hibisco. Imagina tomar sem hibisco. Zimbro? Ele tem zimbro, Bola. Eu ponho zimbro. Hibisco, o que mais você põe? E ciales. O cara mete um ciales. Mas você já faz isso há quanto tempo, meter um ciales? Não, não, tá louco. Ainda não, ainda não. Deixa eu ver isso aqui. Já é pronto? É o mix? É o mix. Tá quentinho. É gostoso demais, cara. Ah, já vem pronto. Já. É gin e tônica já, né? Já é o prontinho. Saúde. Saúde. Viva nóis. Pô, feliz demais. E essa é só a primeira vez, eu vou vir igual o Pedrinho, de vez em quando eu apareço. Por favor, irmão, você é de casa, caralho. A porta tá sempre aberta. Entendeu? Você é de casa, irmão. Marcelo Zangrande. Bora lá, vamos começar. O cara que eu conheci, Bola, eu conheci o Iaia, numa matéria de Amauridumbo. Em um restaurante ali na Henrique Schalman. Na Henrique Schalman. A primeira festa da Fazenda. Tava bambam. Puta, é verdade. Mas você já tinha aparecido no Pônico, não é? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, só que não foi muito... Lembra aquela churrascaria do Red Angus? Isso. Lembro, lembro. Da Fazenda MC, que era do Eloy Tuf. Isso. A gente gravava muito lá. Vixe, Maria. Na Fazenda também, né? Então, a primeira festa da Fazenda que o Carlinhos participou, foi lá. Tá. E eu tava de Amauridumbo. E eu tinha que fazer alguma coisa com uma tocha. Não, não, deixa eu... Eu lembro bem. Então vai. Você tinha que levar alguns presentes pros convidados. Aí você levou tocha, olímpica. Você levou uma equipe de teletub. Você deu pro Bambam uma equipe de teletub. Ah, que caiu do carro, eu lembro. Que caiu do carro. Foi no carro do Bambam. Eu lembro. Caiu no porta-malas. O cara levou uma equipe de teletub e caiu. E era uma mina. Mas não machucou, não machucou na época. Foi engraçado. Tá bem, né? Não, mas então, o que acontece? Eu fui no estacionamento e falei, ah, cara, eu vou sair de carro de New Bito Amarelo, que eu tinha. Vou sair de New Bito Amarelo, que os caras vão parar pra me entrevistar na hora. Sempre que eu gostei de aparecer. Um puta New Bito Amarelo, eu vou falar que eu vim... Você gostou de aparecer? Não, não acredito. Eu vou falar, eu vim buscar o Fábio Arruda. Você gostava de aparecer? Foi isso que eu pensei. Eu sou o táxi do Fábio Arruda, foi o que eu pensei. Aí eu entrei no carro, no New Bito, no estacionamento. Quando eu comecei a andar, tem um violão do meu lado. Eu falei, mas quem enfiou um violão no meu carro? Aí eu olhei e não era meu carro. Era o carro do Carioca. Você também tinha o Amarelo. Ele tinha o New Bito Amarelo. Você pegou o carro errado. Sem saber. Olha os manobras, que confiança. Puta que pariu, velho. Ele pegou meu carro. Aí eu passei o violão na virilha e fui pegar o meu carro, né, meu? Puta que pariu. Não me tira. Não zoei, não. Aí eu peguei meu carro, passei lá na frente. Falei, ó, vim buscar o Fábio Arruda. Ah, pô, legal, legal. Aí o Fábio Arruda também entrou na brincadeira e tal, sentou do meu lado. E aí os caras, ó, leva a sua tocha. E passaram a tocha... Pra dentro do carro. Pro teto solar. Passaram aqui, queimou o teto inteiro. Queimou. Acesa. 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 Ah, mas quem gênio, né, meu? Não, a tocha olímpica não apaga, pô. Queimou. Mas quem foi o gênio que, em vez de passar por cima... Passaram por dentro, queimou o teto do meu... Que do caralho. Bicho, foi maravilhoso que ele falou assim... Porra, eu queria tanto aparecer na televisão pela primeira vez, mas porra, o preço tá muito alto. Lógico, caralho. Vocês queimaram o meu carro, cara. Lógico, tem que trocar o fone inteiro, né? Não, depois... Depois, putz... Mas deixa eu entender uma coisa. Tive que juntar grana pra pagar isso aí. Foi pro meu pai, minha mãe, minha tia. Desaparecer, irmão? Ah, sempre gostei. O que você fazia da vida antes de você entrar pra TV, enfim? Cara, é o seguinte. Lá atrás... Muita gente fala, ah, você é rico, você é rico, mas ninguém lembra do meu passado, entendeu? Tipo assim... Eu nem sei, de verdade. O que você quer saber? Então, lá atrás, quando eu era menor, pô, eu ia... Eu trabalhava c... Eu ia trabalhar, eu ia de ônibus pra caramba, mandei de ônibus pra caramba. E lá em Londres é frio pra caramba, entendeu? Foi difícil. Ah, em Londres. Entendi. O que acontece? Dureza. Eu... Eu... Que filha da puta, velho. Não, tô brincando. Ó, eu sempre trabalhei... Eu sempre trabalhei com... Eu me formei nisso. Eu fiz rádio e TV. Eu entrei em administração por causa do meu pai, que sempre foi empresário, que trouxe o Vaporetto. O Emílio, inclusive, fazia propaganda do Vaporetto na Casa Senta. É bom pra caramba esse vídeo. É bom deixar claro. Por isso que ele entrou no pânico. Não, tem nada a ver. Claro que tem a ver. Claro que tem a ver. Ele pagou. Nada a ver. Foi o primeiro cara que compra um passe pra entrar no programa. Isso, foi. Todo mundo falava que meu pai pagava pra eu aparecer, né? Falava. Mas mentira. Falava ou não? Mentira. Falava. Sempre foi minha mãe, tá louco? Pô, como é que tá? Aí o que acontece? Aí eu... O meu pai, pô, vai fazer administração e tal? Fiz administração um pouco. Aí, puta, eu fazia FAAP, né? Caro pra caramba a FAAP. Cara, puta Playboy. Puta Playboy. Aí eu cheguei, acho que no segundo, e falou, ó, você pegou seis DPs. Puta que pariu. Eu falei, minha amiga, peraí, falei pra professora. Ela falou, como assim, peguei DP, pô? Não, você tem que estudar, Marcelo. Falei, peraí, eu já pago uma grana. Aí você quer que eu estude? Pô, vocês estão de palhaçada. Aí sai fora. Não dá, né, velho? Aí fui pra Vida da Noite, encontrei o Bola. Não, mentira, nada a ver. Aí fui no... Tô brincando. Estudei administração. Aí fui fazer rádio e TV. Fiz rádio e TV. Também na FAAP? Não, não. Rádio e TV eu fui fazer na Belas Artes. Era mais barato. Não, não. Não tem nada a ver. É brincadeira. Foi demais a FAAP lá também. E aí eu fiz Belas Artes e rádio e TV. E aí eu fiz... Ao mesmo tempo eu fiz Wolf Maia. Me formei como ator. Me formei como ator. Mas era uma coisa que você sempre quis ser ator. Sempre, sempre, sempre. Entendi. Eu falava, pai, eu quero ser famoso. Ele falava, você pode ser famoso atuando, sendo famoso apresentando ou não dá pena. Você escolhe o que você quer fazer. Vai estudar. Exatamente, exatamente. E aí eu comecei a focar nisso. Queria muito, queria muito. Chegou uma hora, cara, que sinceramente eu dei uma desencanação. Tem uma galera muito sujeira ali que acaba te levando pra um mau caminho. De querer te passar a perna ou querer dormir com você. É isso aí. Afeita mesmo. Os diretor... É mesmo, irmão? Na época tinha muito, mas muito. Queriam comer a sua toba? Mas muito. Não, queria que ia ao contrário. Que ele comece a toba de alguém. Que engatasse na carroceria pra levar o trem embora. Eu não entrei nesse assunto. Eu achei que fosse o contrário. Mas cadê o que foi um passo a mais? Entendi. Ele era o motorhome. Entendi. Ele ia com engate. Isso, a caminhonete ia lá pro motorhome e ia embora. Entendeu? Ele era o motorhome. Não tinha motor. Tinha muito negócio, ó. Engatou. Já entendemos. Se você fizer isso, eu te põe em tal lugar. Não, não era na troca. Era tipo assim, ó, passa lá em casa, vamos jantar. Você fala, puta, jantar com o cara? Nem conheço o cara. Sabia que era o cara. Aí depois de umas quatro que eu tentei e não deu certo. Não, mentira. Porra, não sabia o que a Emile era... O cara plantou as quatro vezes. Não adiantou. Rapaz, vamos lá em casa, jantar. Não conseguiu ir na novela da Globo. Aí ele desistiu. Não, mas posso te falar. Não é nem questão de heterossexualidade, homossexualidade. Sim, sim, nada disso. Nada disso. Fazer isso com mulher também. Eu acho... Puta, é feio, né? É caído, é caído. Já foi, já se foi esse tempo pra mim, né? Já, mas tinha também, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? A gente chega lá. O que aconteceu? Eu comecei a meio que puta. Fiquei meio assim e tal. Aí, eu fui trabalhar com o meu pai. Trabalhei com o meu pai um tempão, de verdade. Trabalhei com ele. Meio largou mão de querer ser ator. Teu pai mexe com negócio de máquina agrícola. Cara, meu pai trouxe o Vaporetto lá. Bem resumido. Meu pai trouxe o Vaporetto lá atrás. Depois ele vendeu a empresa. Era Poli, não era? Polti. Vendia Vaporetto. Polti. Patrocinou o Schumacher. Até no comentário dele. Eu lembro. Foi bem legal. E aí, depois, foi ele que mudou de vida mesmo. A gente morava na Itália e foi bem sofrido lá. A gente tinha que... Vamos lá. Na Suíça. Não, mas falando sério, meu pai foi garçom na Itália. Foi bem louco, assim. E aí, a gente... Meu pai trouxe o Vaporetto. Manda um abração pra ele. Meu pai é demais. Deve estar assistindo a gente. Agora, ele ama vocês. Você foi de casa lá em Orlando, né? Já foi. Em uma das... Aí, o que aconteceu? Aí, a gente... Teu pai cozinhou pra nós. Cozinhou. Meu pai é demais, cara. Meu pai é sensacional. Teu pai é maravilhoso. E aí, lá, o meu pai depois trouxe o Açaeco, máquina de café. Vendeu. Foi pra Delongue, que também era. E criou uma marca de lâmina, comprou uma empresa de lâmina pra cortar cana numa indústria de cana-de-açúcar. Essas colhedoras, enfim. E aí, essa empresa durou muito tempo. E aí, ele vendeu pouco antes da pandemia. Vai ter sorte. Caraca, meu. Sem saber, né? Porra. Ah, mas o álcool tá vendendo mais na pandemia, galera. Não, mas... Putz, foi complicado ali pro mercado. Eu tô ligado. E aí, vários aventureiros aparecem, né? Quando cai o mercado. Vários aventureiros aparecem que tentam coisa nova. Então, aparece muita concorrência. E aí, hoje ele tá mais... Ele tá com a Amazonian Care, que é de skin care. Ele tá fazendo umas coisas... Como é que é o nome? Amazonian Care. São produtos da Amazônia pra skin care, que ele vende na Europa. Tá cuidado da do rosto. Exatamente, exatamente. É aquela só vende lá ou vende no Brasil também? Tá começando a vender agora aqui, mas já vende... É um negócio assim, você abre uma máscara geladinha que você põe assim, não? Não, não, não. Você põe argila com água, passa, deixa secar com óleos na Amazônia. Então, copaíba, castanha. Bem legal, bem legal mesmo. É, entendi. Dona Cala de Mata... Não, não, não. Posso falar, ó. Sabe qual é a mais legal? Vale de mim. Eu acho que a empresa do seu pai é poluísta. Já que você tocou nesse assunto, ó... É zero por cento. O pai dele tá com puta machado nas costas, né, amigo? O que acontece, cara? Já que você tocou no assunto, o desnatamento é causado por falta de informação. Por quê? Lá na Amazônia tem muitas árvores que dão frutos muito bons pra cuidados, pra comer. Pra remédio. Exato, muitos. Só que por falta de informação, a galera vai lá e desmata pra fazer cabo de vassoura. Uma puta árvore frutífera. E você trabalhando com os frutos das árvores... Você ganha muito mais dinheiro. Você ganha muito dinheiro, não. Você faz com que... Além de ganhar mais dinheiro, você faz com que eles plantem mais árvores pra ganhar mais dinheiro em cima da plantação. Então você ajuda na replantação da mata. É bem legal, cara. Bem legal. Não, mentira. É verdade, é legal. É assim mesmo. É assim que funciona. O foda... Acho que a gente desmata a porta pra fazer cabo de vassoura. Uma puta árvore gigante. Uma puta árvore de Copaíba lá. Não, e detalhe, eu nunca vejo a galera varrer muito, né? Não. Só a velha da van que varra aqui. Aí beleza, aí beleza. Tem as três vassouras da Amazônia. Aí eu fui lá, nessa entrevista aí, falei... Pô, o pânico. Eu era fanzaço do pânico. Quem não era, né? Todo mundo era. Menos a Carol. Aí beleza. Aí a gente... Mas essa época você tava meio desencanado de aparecer assim. Não, eu desencanei porque eu passei por maus bocados com essa galera. Eu nem gosto de ir dar e fazer isso aí. Perfeito, perfeito. Desencanado o que, meu irmão? Cara, eu paguei pra fazer um trabalho lá e o cara não entregou. Muita gente dando em cima de vem jantar aqui. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com televisão. Você tinha agentes pra te colocar nos lugares. Não, um cara. Que meu pai financeiramente não me ajudava com isso. Porque ele falava, pô, é um em um milhão, filho, calma, vai trabalhar aqui. É isso. Entendi. Mas numa boa. Mas você tinha tipo um... Financeiramente, mas... Não, porque assim, é bom deixar claro, porque eu não tô querendo citar nomes, não quero nem expor a isso. Mas o importante é deixar claro, porque tem muita gente que cai na conversa de pessoas que se colocam que conhecem... Mas cai pra caramba. Eu caí em uma, pô. E o cara tá aí. Tem que ficar esperto. Que acessou. O cara é famoso e me deu um cambezaço lá atrás. É, mesmo? Mas nunca fui atrás. Deixa o cara lá com ele mesmo. Manda aqui no SMS pra você ver quem é. Não, eu te mostro. Cheguei no Pânico na Rádio uma vez lá. Ele tava saindo assim. Ele, ô... É mesmo? É. Então, as pessoas prometem, bora. Empresário de famosa. Isso é o que mais tem, né, irmão? E as pessoas têm que ficar atentos. Ah, eu te apresento, eu te faço... Cara... Eu vou colocar você na Globo. Me dá aquela grana aqui. Sai comigo que você vai ser paniquete. Se esrola, acontece. Aí que acontece. Aí, beleza. Aí... Aí, beleza. Aí eu entrei no... Aí, beleza. Saía muito de balada. Tenta, porque eu perguntei pra você que tipo... Um de balada, boa. Então, você saía, mas você tá desencanadão dessa pó e você viu... Eu tentei fazer novela. Fiz participação em novela. Tipo o Diego Becker lá, que fazia aquelas novelas. A gente passou, mano, o Pânico. Eu fazia, exatamente. Andava de skate atrás. Você fazia figuração. Figuração pra caralho. Fiz aquele... Você era Robert. Dramaturgia do Gugu. Ele queria ser famoso, velho. Mancos e Biliani e eu lá atrás. Era o Max. Ai, que do caralho. E me sentia um puta ator. Puta ator, é. E os caras falavam, ó, vamos embora no meu carro. Você é o principal. Falei, não, não, meu amigo. Eu vou lá, eu vou lá. Eu tô com o meu bito aí. Deixa eu quieto. É, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu velho. Então, aconteceu muito. Mas eu ia procurar a namorada no Márcio Garcia. E olha a coincidência. Você ia, né? Flavinha dançava no Márcio Garcia nessa época. Ah, é? Flavinha tava lá dançando. Mas você queria aparecer de qualquer jeito. Cara, eu gostava muito. Eu gostava muito de aparecer, brincar. Eu tinha... Fazia vídeo e guardava em CD, porque não tinha YouTube, né? Que formem ou não? Não, que formem. Ah, não, nada. Meu Deus, do nada. Eu sei, quer aparecer, aparece. Quer aparecer, caralho. Ficamos assim. Do nada. Vai, brother. Não sei. Cara, lançou do nada. Cara, sabe o título. Não sei. Ator pornô, velho. Do nada. Ué, quer aparecer, aparece. Porque você viu alguma coisa. Não é porque eu formem. Tô zoando. Vai, brother. Vale tudo, caralho. Ué. Puta, amigo, louco, velho. Aí, beleza. Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Sei lá, né, brother? Falou, brother. Vou procurar aqui, pera aí. Obrigado, gente. Foi muito legal. Valeu. Tô indo embora. Os caras revelaram o negócio que não podia. Aí eu comecei a encontrar o pânico muito nas baladas. Puta, pânico pra caramba. Encontrar nas baladas. O pânico fazia tudo que era festa. Mas na época que eu vi. Porque eu queria aparecer ali. Tava muito pânico. Era o Vesgo e o Daniel. E eu não conhecia os caras. Aí eu, pô, deixa eu aparecer aí. Não, velho. A gente só entrevista a Bebaça e Mina. Pô, preciso ficar bebaço. Só a figura. Bebaço. Bebia, bebia, bebia. Ah, vai dar entrevista. Os caras, puta, cara chato, hein, velho. Eu fiquei enchendo o saco mesmo. Levei um corte do Giba, do câmera. Câmera Giba. Ele falou assim, sai daqui, porra. Muito bravo, velho. É, o Giba era bravo. Mas hoje em dia é meu amigo. Gente boa. Que bom, né? Aí. Mas ele era bravo, o Giba. Nossa, bravo. Eu já vi o Giba pegar o cara e fazer assim com a câmera. Pá. Eu vou fazer assim, ó. Giba dele. Caramba, velho. E aquela... Um abraço, Giba. Giba, gente boa demais. Um dos maiores cameramans do Brasil. Giba sensacional, cara. E detalhe, corajoso. Corajoso. Já teve tiroteio. O cara não desliga a câmera. O cara aqui, ó. Uma bichona aqui, ó. O cara é foda. Eu era fortão. Por o cara ter gritado comigo, ele foi corajoso também. É o E aí? E aí? É o E aí? Tchau, 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 tchau.